Fala galera, sejam bem-vindos ao Nós Nerds. De nerds para nerds pelos nerds. Este é o canal de vídeo do nosso blog nósnerds.com.br. Neste canal vamos trazer nosso melhor conteúdo em vídeos. Gameplays. Nós Nerds Casts. Entrevistas internacionais. Cobertura de eventos nacionais. Sempre com os melhores nerds. Sejam bem-vindos, se divirtam, não esqueçam de se inscrever.